O segredo da qualidade do Mr. Pizza está na receita tradicional italiana e na frescura dos ingredientes. A cadeia nasceu em 2001 em Leiria e foi um sucesso imediato, mas a qualidade dos ingredientes que tornam as pizzas únicas e apetitosas não poderiam ficar por aí. Portugal tornou-se pequeno para as maravilhosas pizzas do Mr. Pizza e os sabores quiseram-se internacionalizar, surgindo a abertura da primeira loja em Sevilha em 2010. A cadeia Mr. Pizza é uma empresa em crescente expansão e desenvolvimento que conta com 19 anos de vida e 40 lojas no mercado nacional e 5 em Espanha. As pizzarias Mr. Pizza têm vindo a afirmar-se e a posicionar-se como uma empresa em que a sua principal vantagem competitiva assenta na qualidade da pizza, tendo como base a receita original italiana e o tamanho disponível. A máxima qualidade, um serviço de excelência e rigor global são elementos diferenciadores da marca que se orgulha em responder aos gostos nacionais e internacionais.